O encontro no TARCA Nativista em Pato Branco reuniu 400 mulheres agricultoras do município. Autoridades locais participaram do encontro valorizando a mulher agricultora. É um momento de alegria porque conseguimos nos encontrar, vai ser um dia bastante produtivo, com informações, com descontração, reflexão do que passamos aí perante a pandemia. Mais uma vez mostrando que o setor da agricultura e da pecuária não para. Paramos os eventos, paramos os encontros, mas sempre pensando em produzir comida. O vigésimo encontro da mulher agricultora aqui de Pato Branco tem um significado especial. Depois de dois anos sem sua realização por causa da pandemia, momento é de comemoração e gratidão. É um momento muito gostoso, muito gratificante, todo esse tempo sem essa reunião, digamos assim, dessas nossas mulheres agricultoras. Então hoje é um dia de comemoração, um dia de festividade, onde novamente a gente está podendo se encontrar e curtir esse dia todo feitinho para elas. Para as mulheres agricultoras, depois de dois anos de isolamento nas propriedades, por conta da pandemia de Covid-19, um momento para celebrar a volta ao novo normal. Nós como mulheres agricultoras sentimos muita falta dos encontros, das reuniões das mulheres. Um período aí de isolamento mesmo. Sim, período de isolamento, né? Só que eu acho que para a mulher agricultora foi mais fácil do que a mulher da cidade. Porque por mais que tu ficou em isolamento, mas a gente tem um espaço, né? E o trabalho não parou, né? E o trabalho não parou, não parou. Fez muita falta esse encontro, porque, nossa, é tão bom, né? A gente se encontra com tanta gente, passa um dia tão diferente, né? Então, foi assim, bem... A gente ficou bastante isolado, todo mundo com medo dessa pandemia, né? Mas graças a Deus, acho que estamos passando e aqui estamos de novo. O 20º Encontro da Mulher Agricultora de Pato Branco teve palestras e momentos de descontração em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também ao Dia das Mães neste ano.